MÚSICA Tá legal que tem uma viatura da RP lá na frente abrindo caminho, né? Ou fechando. É, pô, levanta aí pra tudo aí. Tem uma viatura da RP lá na frente. E aí, bora lá na frente? Bora lá na frente. A RP segurou, tu viu? A RP segurou. MÚSICA E aí, na hora que eu disse a RP tá na frente, o cara deu um cavalo de pau e fecharam a rua, pô. O Xineraki tava na frente, acho que ficou lá. MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um cara que sabe dar grau, isso assim. Tchau, tchau. Tchau. E aí O Xinerai ficou prendido lá com a RP, foi? Tá todo mundo perdido andando. Vou nem passar vergonha, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.